Olá companheiros e companheiras, 12 de março acabamos de sair de uma reunião com o governo onde participou todos os sindicatos que compõem o fórum e que estavam em greve com a secretária de gestão e assessoria de relação de trabalho da prefeitura. O motivo da reunião foi para acertar os termos do protocolo de negociação que deverá ser assinado e através dele serão geradas portarias que estabelecerão os critérios da recomposição das horas em virtude da greve e dos dias trabalhados. Eu posso adiantar a vocês que está garantido não só o pagamento dos dias parados mas tudo aquilo que foi descontado é relacionado aos dias de greve como TR, VT, Vale e Transporte. Ok? Então, na próxima quinta-feira a secretária de gestão se comprometeu a chamar as entidades para assinar o protocolo com todos aqueles pontos que foram acordados no último dia 8, ok? Então, é só para dar uma satisfação porque tem vários e-mails questionando como será esse pagamento, como vai ser essa reposição. E nós ponderamos e com certeza no mês de abril será restabelecido o calendário de negociação para nós discutirmos a pauta específica da educação, ok? Aguardem maiores informações e um excelente retorno a todos ao trabalho mesmo. Vocês retornaram ontem, né? Mas ontem eu não consegui falar com vocês. Em nome da diretoria nós estamos desejando aí um excelente retorno e paz entre todo mundo e lembrando que no dia 22 é dia de rua novamente. Dia 22 é o primeiro grande ato contra a reforma da Previdência, ok? Bom trabalho e fiquem com Deus.